Deixa eu pegar aqui. Ok. Todo mundo vendo o Socrative aí? Tá, beleza. Então, esse aqui foi o exercício do Socrative que a gente fez antes do caso clínico, né? É um exercício bem simples, né? Com conceitos bem básicos em relação ao que a gente viu de novo. Aqui o melhor parâmetro para avaliação de lesão hepatocelular, TGO e TGP, né? Se a gente tivesse falado lesão biliar, a gente faria, posso faltar as eucalina e gama, né? Então, a lesão hepatocelular, TGO e TGP. O marcador prognóstico é o TAP, né? Quando a gente pensa em prognóstico, a gente está pensando em uma lesão que evoluiu para uma perda de função, tá? Então, os dois principais nesse contexto são o TAP e bilirrubina, beleza? Então, lembre-se disso, tá? Aqui nós temos distúrbio congênito de excreção de bilirrubina. O que significa isso? Que a bilirrubina, ela já foi captada, foi conjugada e não está conseguindo excretar. Então, só pode ser bilirrubina direta, tá? O melhor método de diagnóstico é para que a gente te aguda, né? A lipase, ela é mais específica do que a milase. Os níveis de sensibilidade são parecidos. Então, se você tem a sensibilidade igual, mas com mais especificidade, você tem um teste que tem mais exatidão. Então, a lipase é acima de três vezes o valor de referência, né? É o melhor teste que existe. Vocês vão encontrar, às vezes, na literatura, falando sobre isoenzimas da milase, tá? Ah, temos pra gente, não usa isso não, beleza? A gente usa a milase de quase normal. O teste da destilose está indicado na diferenciação entre uma má absorção de origem intestinal ou pancreática, né? Então, lembrando que a destilose é um açúcar que a gente ingere e ele independe do pâncreas para ser absorvido. Então, se você ingeriu o açúcar e foi absorvido, é o normal disso acontecer. Então, pra você saber interpretar esse teste, você já tem que ter um diagnóstico de má absorção. Você já sabe que tem má absorção. O sujeito tá comendo lá e ele tá tendo perda de alimento pelas fezes, né? Ou pelo menos ele tem uma dosagem de gordura fecal que te mostra isso. E a partir daí você vai descobrir de onde tá vindo essa má absorção. Então, se ela é de origem intestinal e aí não vai absorver a destilose ou se ela é de origem pancreática, que aí continua absorvendo normalmente, porque não depende do pâncreas, tá? A melhor indicação da eletroforese de proteína, suspeita da gamopatimono clonal, né? Eu coloquei um artigo de eletroforese de proteína. Tem até no caso clínico também a eletroforese. A eletroforese, ele é um teste onde a gente usa a carga elétrica da proteína pra fazer a separação daqueles grupos proteicos, né? Então, quando a gente faz uma dosagem de proteína no sangue, a gente vai ter a proteína total, vamos botar assim, né? O que é essa proteína total? Todas as proteínas estão no plasma. Então, a gente diferencia, né? Então, eu tenho nesse contexto, albumina, alfonstripsina, alfodosimaclobulina, beta-globulina, IgG, IgM, IgA, tá? Então, uma forma que eu tenho de fazer a separação dessas proteínas é através da eletroforese. A eletroforese, ela faz uma separação pra mim das diversas frações proteicas que a gente tem no sangue, né? Então, a gente tem classes de proteínas obtidas nesse exame. Então, a gente tem a albumina, que corre sozinha na eletroforese, né? Pelo peso molecular, ela vai sozinha. E depois, a gente tem grupos de proteínas que ligam junto, né? Então, é comumente chamado de alfa-globulina, beta-globulina, gama-globulina, né? Então, em cada um, a gente tem um grupo de proteínas, tá? Deixa eu pegar um desenho aqui, que de repente vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. ... Eu vou ver um legal aqui. Olha, esse que legal. Que merda. Vou roubar ele. ... ... ... Tá vendo? Então, aqui, de acordo com o peso molecular, faz a separação da proteína. Então, aqui a gente tem a albumina, correndo sozinha. Tá, oi. Vocês estão escutando bem? Tá? Achei que tinha caído aqui, porque deu um troço esquisito aqui. Então, aqui tem a albumina. Aí, aqui a gente tem, por exemplo, a alfa-1. Não consegue separar os tipos todinhos, não. Eles correm todos juntos aqui, porque o peso é muito parecido. Aí, quem que tá aqui? Alfa-1, tripicina, tiroglobulina, alfeto-proteína. Alfa-2. Quem que tá nesse pico aqui, ó? Alfa-2, macroglobulina, aptoglobina, celuloplasmina. Na beta, transferrina. LDL, colesterol, C3. Aí, a gente tem as gama-globulinas aqui, ó. GG, IgA, IgM corre aqui, ó. IgD corre aqui no meio, né? Então, o teste, ele faz essa separação. Então, de uma maneira grosseira, você tem ali uma avaliação dos grupos proteicos. Então, vamos pegar aqui, eu tenho aqui, ó. Vamos botar que eu tenho um pico aqui em alfa-1. Por que que aconteceu esse pico? Aumentou um desses aqui, hein? Aí, eu vou ter que investigar qual que é. Ou eu tenho uma depressão, né? Um, não tem alfa-1. Ah, tem deficiência de alguma dessas aqui. Provavelmente, já foi a tripicina, que é a principal. Tá? Então, a partir da interpretação dos gráficos, você consegue ter uma ideia ali do que que é, que tá acontecendo de uma maneira geral com as proteínas. Mas, pra eu estudar isoladamente, aí eu preciso de dosar a proteína que eu quero estudar. Então, a maneira que a gente tem de fazer uma triagem dessas alterações proteicas, fazendo uma avaliação mais geral. Vamos ver aqui agora, ó. Vamos dobrar aqui o Socrativ. Beleza. Então, a grande indicação da eletroforese hoje é a suspeita das gamopatias monoclonais. Porque aquele pico em gama que a gente viu no final, ao invés dele ser arredondado assim, ele fica como uma espícula pra cima, né? Ou seja, tá produzindo uma proteína bem igualzinha numa quantidade muito grande, tá? Então, na hora que vocês forem ler o artigo lá, vocês vão entender isso melhor. Alterações do TAP na doença biliar associam-se à perda de função hepática, né? Tá errado, né? Tá associado à admissão da vitamina K. Níveis elevados de PCR, né? Para a creatite indicam o pior prognóstico. A gente viu, né? Que é o marcador prognóstico isolado, né? PCR-S850. Elevações bilirubina indireta, curso com bilirubinúria. Nunca acontece isso, porque ela não é solúvel em água, então não tem jeito. E a melhor indicação para a dosagem do gama GT é a diferenciação entre as elevações de fosfatase alcalina de origem biliar ou origem ósse, tá? É um exercício bem simples aí. Acho que não tem muita dúvida, não, né? Agora nós vamos para os casos clínicos, né? Então, o primeiro caso clínico que a gente viu que é um paciente de 42 anos com o quadro clássico de insuficiência hepática, né? De insuficiência hepática crônica, né? Tem todos os comemorativos, né? Fraqueza, edema inferior, bolamento abdominal, oligúria, né? Chamada síndrome hepatorrenal, ó. O fígado começa a parar, o rim para junto. Aparecimento de urina escura, manchando a roupa, alcoólatra, faz uso de álcool em grande quantidade, e por aí vai, tá? Diminuição do hormônio esteroide masculino. Ao exame físico, hipotrofia muscular, edema, acite, plenomegalia, ou seja, ele tem tudo, né? Tem todos os comemorativos da doença hepática crônica. A eletroforese de proteína dele, apesar da gente não ter o gráfico aqui, que o gráfico é fundamental, ela mostra para nós uma diminuição de albumina e um aumento de gama. que a gente vê aqui. O que isso quer dizer? A diminuição da albumina, pela perda da função de síntese hepática, o fígado está doente, não consegue sintetizar mais, e as gamma globulinas são as únicas proteínas que não são produzidas pelo fígado. Então, proporcionalmente, existe um aumento de gama, né? Naturalmente, já vai acontecer. Se todas são produzidas no fígado, exceto as gamas, numa doença hepática crônica, com insuficiência hepática, vão cair essas proteínas e as gamas tendem a aumentar. Por outro lado, além de acontecer esse fenômeno, o fígado, o paciente hepatopata crônico, é um paciente que é inflamado, ele tem uma inflamação crônica. E isso faz com que exista uma síntese aumentada de anticorpos. Então, além de diminuir os demais, aumenta a produção das gamas globulinas, né? GG, GM, GA, GD. Então, é por isso que existe esse pico em gama, né? E esse pico, ele é chamado de pico policlonal, porque é a produção de vários anticorpos em resposta a esse estado inflamatório sistêmico, né? Se a gente for olhar a história de proteína, é um pico onde você tem a elevação das gamas globulinas, mas como se fosse uma barriga redondinha, bem espaçada, né? Não tem aquele espículo do pico monoclonal, né? Então, o que a gente enxerga aqui nessa eletrofase de proteína é isso. Além dessa eletrofase de proteína, a gente tem um aumento de bilirrubina direta, predominantemente, um bloqueio mecânico, a excreção da bilirrubina, a função hepática prejudicada aqui pelo TAC, e a gente tem uma discreta elevação de TGO e TGP sem que se veja uma elevação importante de foscentagem alcalínea, né? Então, a gente não consegue enxergar um predomínio claro aqui, evidente, igual a gente vê numa lesão aguda, mas tem um aumento um pouquinho maior de TGO e TGP em relação à gama, tá? Então, o diagnóstico principal aqui é doença hepática crônica, secundário é o uso dual, né? A gente tem que investigar as outras possibilidades de levar doença hepática crônica, sistossomose, que demora a dar doença hepática, doença viral crônica, vírus B e vírus C, e por aí vai, né? A gente já vê as alterações laboratoriais, e o que teria de exame aqui nesse quadro, nesse contexto, é basicamente você investigar se tem algum outro fator subjacente ali para poder piorar a função hepática dele. É um paciente muito novo, né? Pode ter dois anos. Apesar da quantidade alcoólica, dependendo do início da ingesta, ela já ser possível dele ter doença hepática crônica, é um paciente novo, né? Então, você buscar ali uma hepatite B, uma hepatite C, uma hemopromatose, algum fator que esteja somando o seu uso do álcool para ele ter essa piora importante aí de função hepática, tá? A gente colocando o gama GT. A diferença vai fazer para mim o gama GT aqui, gente. Para que eu preciso de um gama GT aqui? Então, o teste não vai ter valor aqui mais, eu já tenho diagnóstico pronto, tá? Vamos lá. Segundo caso aqui, uma paciente de 60 anos, é obesa, a gente vê aqui, ó, 80 quilos com média de 60, e ela vem com o quadro de intolerância a alimentos gordurosos já há um tempo, né? Já teve esse quadro várias vezes, alguns dias, e aí tem o caráter semiológico importante aqui desse quadro, que é a mudança no perfil da dor. Olha só que legal, ela tinha uma dor de cólica, hipocondro direito, já tinha esses quadros anteriormente, ou melhor, espontaneamente, ou com os de buscopan, ou a pá, Então, a gente vai imaginando o que é que estava acontecendo, um quadro bilhar, provavelmente um cálculo que passou, migrou, saiu sem maiores problemas, mas dessa vez, ó, acentuação da dor, que tornou-se de caráter contínuo, intenso, em faixa, irradiando para o dor. Mudou a dor. Se mudou a dor, mudou o quadro clínico. Mudou o contexto, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, a gente pensa aqui numa possibilidade de um quadro bilhar complicado com alguma outra coisa, né? A gente vê aqui no exame laboratorial dela que não tem muita coisa, né? A não ser aqui um desvio para a esquerda. Além disso, a gente vê um predomínio de bilirrubina direta, um aumento discreto de bilirrubina com predomínio de direto, com distúrbio de excreção, fala a favor do distúrbio biliar para nós. E quando a gente olha aqui, ó, TJ e TGP e fosfotase alcalina e gama, a gente vê um discreto predomínio de fosfotase alcalina e gama em relação ao TJ e TGP, né? Que mais uma vez diz respeito a um quadro biliar, tá? A gente tem um TAP aqui de 42%, que no quadro biliar ele se altera pela menor quantidade de vitamina K que chega para absorção de vitamina para a síntese de fator de coagulação. Então, mais um indicativo aqui de um distúrbio biliar, né? Então, juntando essa coisa toda, o que a gente pensa inicialmente? Que é uma paciente que tem um quadro biliar e que dessa vez ele complicou com uma pancreatite aguda, né? um quadro de dor intensa, aguda, né? Um faixa no abdômen superior irradiando para o dorso, tá? Pode ser uma crônica agudizada? É bem menos provável. Para a pancreatite de origem biliar, ela tende a ser aguda, tá? Pode ser que ela tenha uma pancreatite crônica agudizada. Poder pode, tá? Mas é bem menos provável. O mais provável é que seja um evento agudo e que ele se resolveu ali com a migração ou alguma coisa desse tipo, tá? Mas pode acontecer sim. Os diagnósticos diferenciais, uma coletíase, coletocolitíase com uma colangite, qualquer coisa biliar ali pode entrar no diagnóstico diferencial. Já vi os alterações laboratoriais. E para a gente fazer diagnóstico aqui, a gente precisa de amilase e lipase, tá? Esse problema é biliar. Inicialmente ele é biliar, tá? E a complicação do problema biliar que é a pancreatite aguda, tá? Então precisa de novos exames? Sim, a gente precisa de amilase e lipase para confirmar esse quadro, tá? Aí tem gente que meteu uma mão no exame ali. Olha só. PCR, ele não vai me fazer diagnóstico. PCR, ele vai me ajudar a acompanhar o quadro. Na pancreatite aguda, ele aumenta. Na colangite aguda, aumenta. Na coletocolitíase, aumenta. Em qualquer coisa, aumenta a PCR. Então ele não é um teste diagnóstico. Ele vai me servir para acompanhar o quadro como fator prognóstico, aí tudo bem. Então quem vai me usar, quem eu vou usar para diagnóstico aqui é a amilase e lipase, tá? cálcio, marcador prognóstico. Então todos os demais são marcadores prognósticos, marcadores secundários. O meu principal aqui é a amilase e lipase, tá? Porque faz com que eu consiga fechar o diagnóstico aqui de forma clara. Ok? Beleza? Último caso clínico aqui é um paciente de 29 anos, né? Um quadro clínico bem característico, né? Febre na petência, histórico de viagem, náusea, cefaleia, vonto, urina escura, febre descorada. Ao exame físico, ele tem ecterice, né? O ponto de partida do exame é a ecterice. E aí a gente vem pro laboratório, um laboratório bem típico, né? Filirubina total aumentada, as custas de direta, ou seja, distúrbio de excreção, seguindo no fluxograma, predomínio maciço de TGO e TGP sob fosfatase alcalina e grama AGT. Ou seja, uma lesão hepatocelular aguda, né? E a gente pensa principalmente com predomínio de TGP sobre TGO, a gente tem aí duas causas principais, né? E aí as hepatites medicamentosas ou as hepatites virais, tá? Então, nesse contexto, o que a gente precisa investigar aqui, se esse paciente tem uma hepatite viral aguda, principalmente porque o nível de TGO e TGP é acima de mil, é um característico, ABC, e se a gente excluir um quadro desse, a gente pensar em outras possibilidades de hepatite viral, né? Herpes, herpes, tem bar, citomégano, mas que geralmente não cursam com o TGP acima de mil, geralmente mais baixo, né? O álcool provavelmente não é, pelo tempo de evolução do quadro e porque o TGP tá maior do que o TGO, e uma outra possibilidade importante aqui é o uso de medicamento sempre a gente tem que lembrar como causador de doença hepática aguda, ok? então esse quadrinho esse caso clínico aqui bem típico, bem característico a gente vê que é um quadro que é um quadro benigno por não ter alteração de TAP TAP tá normal aqui é um quadro que tende a evoluir de forma satisfatória beleza? então os casos aqui bem simples né? a gente conseguir fixar o conteúdo principalmente porque vocês já estão vendo esses quadros aí na semelogia, né? então fica fácil da gente entender, ok? podemos seguir? como é que tá? pode ir? boa todo mundo em ritmo de festa né? carnaval da Fanny muito bem em ritmo de festa então vamos lá começar a gravar aqui pronto eu coloquei as aulas de doença hepática já no Canvas hoje eu já vou colocar essa daqui e a outra aula que é a continuação dessa aula aqui pra vocês já terem acesso aos conteúdos ok? então vamos lá então hoje nós vamos ver a avaliação da doença da disfunção renal a gente vai ver os testes que são usados no diagnóstico das doenças renais começando ali pelo exame de urina rotina que é um exame bem comum de ser feito depois a gente passa pra algum outro teste e depois a gente parte pra investigação das doenças as doenças renais muito bem então lembrando aqui da fisiologia do rim é o mesmo raciocínio que a gente teve pra pra doença hepática né uma vez que o rim para de funcionar as funções básicas do rim elas se perdem né então retenção de nutrientes equilíbrio ácido básico equilíbrio deletrolítico sinteto de hormônio de hormônio básico só a medida que não para de funcionar isso aqui para de acontecer né e é nesse contexto que se situam os testes que a gente usa pra avaliar as doenças renais né a gente se baseia aí na perda dessas capacidades aqui ou dessas funções pra investigar a doença renal tá então nós vamos dar uma passada aqui por essas características a gente vê aqui a capacidade de retenção de nutrientes como vocês já viram na fisiologia a capacidade absurda né a maioria das coisas que passam pelo rim elas voltam pro organismo né a não ser que seja uma substância que ela deve ser excretada fora isso a maioria volta ó então a água 99,2 sódio 99,6 cloro 99,5 né glicose 100% tudo passa ali pelo glomérulo volta pro rim pro organismo pra ser reutilizado né o equilíbrio eletrolítico é ácido básico é uma outra função importante do rim né dentro daquele contexto de segurar o que é importante eliminar só o que não é preciso né e o controle básico dessas funções é feito pela retenção de sal e água né como vocês já viram lá no sistema renino a extensão e aldosterona é um eixo bem importante no controle do equilíbrio do organismo uma outra função importante do rim que perde-se à medida que o rim para de funcionar que é a síntese de hormônios né a gente já viu um que é a etopoetina principal fator de estimulação a produção da linhagem elitróide pela medula então uma vez que o rim para de funcionar essa característica se perde para de produzir a etopoetina diminui o estímulo medular em último estágio ele tende a desenvolver anemia vitamina D é um hormônio sintetizado pelo rim ele nem é sintetizado ele é só convertido em fração ativa que faz a distorção de cálcio e a renina né que é um hormônio sintetizado pelo rim e que auxilia na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e manutenção da pressão arterial tá e aí a gente chega aqui numa última função renal e que é principalmente nesse contexto a base da investigação das doenças renais né que é a capacidade que o rim tem de excretar substâncias que são componentes não desejados né então a partir desse objetivo a gente tem uma série de testes que podem ser feitos que vão nos auxiliar a investigar essa doença aqui uma figura ilustrativa né do um ancião estudioso ali com um frasco na mão né a descrição aparentemente de um estudo de um líquido amarelado bem parecido com a urina né aqui é para ilustrar um teste que é um dos testes mais antigos que existe de inscrição na história da medicina né desde a época da medicina hipocrática já se fala em fazer análise da urina aqui a gente vê uma outra referência histórica ao exame de urina né provavelmente um médico lá sei lá o que um curandeiro com um rapaz mais novinho né o aprendiz dele dando uma olhada na urina e era basicamente assim que funcionava antigamente né olhava-se a urina as características físicas características químicas cheiro gosto né o relatado na literatura o sabor da urina como uma forma de se fazer diagnóstico de doença felizmente hoje a gente já não precisa de beber a urina dos outros né a gente usa outros testes que podem nos auxiliar em detrimento a bebida da urina alheia então é um teste que ele é muito feito né muito realizado nos laboratórios e que possui algumas indicações específicas né principalmente a investigação de doenças do trato renal e do trato urinário né a principal indicação de um teste de urina hoje é investigação desses distúrbios né alguns quadros sistêmicos ou metabólicos levam né a manifestações que podem aparecer no exame de urina acaba que muitas vezes não é uma indicação formal mas é possível de a gente ter doenças hepáticas ou biliares dentro desse mesmo contexto né vai ter a inscrição de bilirobina então muitas vezes é uma chave de subsermolíticos a gente pode encontrar né o aumento do bilinogênio presença de hemoglobina na urina tá mas também é um complemento não é o principal e hoje a gente usa muito né o exame de urina para as análises toxicológicas é muito comum concurso prova pedir análise toxicológica na urina pra avaliar o uso de substâncias ilícitas aqui ok a principal indicação está aqui ó a investigação das doenças renais e dos distúrbios do trato urinário tá então aqui eu coloquei uma saída de um exame aqui do laboratório só pra vocês entenderem como é que ele é a gente tem duas partes no exame de urina a primeira parte é essa daqui ó que é exame físico-químico que ele é feito através da fitinha de urina não sei se alguém já teve oportunidade de ver a fitinha de urina é uma fita de plástico e impregnada com reagente na medida que você faz o contato da urina com esses reagentes você consegue avaliar a presença ou ausência de uma série de substâncias né avalia o pH densidade presença de proteínas lirrubina glicose e por aí vai tá uma análise rápida né análise bioquímica da presença de substâncias na urina né e depois a gente tem uma segunda etapa que é a avaliação do sedimento a gente pega a urina centrifuga e vai olhar no microscópio pra procurar evidências presença de doença renal né presença de leucose renal ou de trato ordinário né presença de hemácias contaminação bacteriana por aí vai né então nós vamos tentar esmiuçar isso aqui a partir de agora ok então vamos lá antes da gente começar a investigar ou a entrar no exame de urina é importante a gente lembrar que a etapa primordial no exame de urina não é a sua realização a etapa primordial é a coleta tá uma urina que é mal colhida ela vai te dar um resultado ruim né principalmente porque a capacidade de de diluição de uma urina ela é muito grande à medida que você bebe água né então o povo bebendo 3 litros de água 4 litros de água por dia o que vai acontecer que você vai fazer mais xixi né então quando você pega uma urina pra analisar o ideal é que você tenha uma urina um pouco mais concentrada porque aí você vai conseguir investigar adequadamente a presença dessas substâncias que eu relatei aqui em cima né você tem uma urina muito diluída vai diluir a presença dessas substâncias e você não vai conseguir enxergar isso bem tá então pra gente ter uma urina adequada é necessário que se tenha idealmente a primeira urina da manhã colhida em jato médio né o jato médio o objetivo objetivo aqui é que o primeiro jato da urina passe pra lavar a uretra e tirar as impurezas tirar leucócitos tirar células o jato médio é por isso né e a primeira urina da manhã por ser a mais concentrada que a gente tem né se não consegue obter a primeira urina da manhã de forma alternativa pode-se obter uma urina em qualquer horário do dia desde que o paciente fique quatro horas sem urinar e sem fazer ingestão de líquidos tá pra que a urina fique um pouco mais concentrada né ela tem uma característica parecida com a primeira urina da manhã tá então a gente tem essas duas urinas aqui ó primeira urina da manhã que é o ideal e alternativamente uma urina aleatória desde que o paciente fique quatro horas sem urinar e sem beber água tá lembrando que a gente sempre pede o jato médio por essa questão de lavar a uretra de limpar e ver uma urina um pouco mais limpa né lembrando que por essa forma de coleta a urina ela é sempre contaminada ela sempre passa pela uretra que sempre tem bactéria tem leucócio tem sempre tem a gente quer que é eliminar o excesso que tá ali na uretra tá a urina em si ela é estéreo mas pelo fato de passar pela uretra quando a gente a obtém ela já tá contaminada tá uma questão comum que a gente vê no laboratório que leva muitas vezes o paciente a ficar insatisfeito é que muitas vezes ele chega com o material já colhido né então ele não passa no laboratório pra pegar o frasco pega um frasco qualquer em casa e leva a urina colhida esses frascos eles não são aceitos porque você pode ter impurezas ali que vão causar reação bioquímica naquela primeira etapa do exame lembrar que as substâncias que compõem os frascos plásticos até os de vidro também é poroso o que tinha ali dentro antes por mais que você lave passa sabão vai ficar agarrado ali na parede do frasco então tem que ser um frasco limpo que nunca foi usado estéreo inerte né então por isso que a gente sempre pede o paciente pra passar no laboratório antes pra pegar o frasquinho né vai colher um volume adequado não se recomenda a realização de exames de exercícios antes da coleta do material né vai haver uma alteração importante no equilíbrio de líquido do organismo excreção de proteínas após atividade física excreção de leucócitos então pode sugerir a presença de doenças sem que ela esteja presente a presença de fluxo menstrual não chega a ser um contraindicativo ao teste mas é importante que toda vez que o médico pegue um resultado de exame de urina de uma paciente do sexo feminino que tem a presença de remácia que ele investigue se ela estava menstruada na época do da coleta do material né pra que não se gere uma investigação complementar desnecessária alguns medicamentos eles são excretados na urina e podem sugerir a presença de doença né faz uma coloração na urina faz a presença de cristal tá e ocasionalmente a gente precisa da chamada coleta assistida que é quando o paciente não tem controle de esfínter né e aí os dois extremos de faixas etárias são os mais comuns né nas crianças a gente coloca um coletor plástico nos idosos é muito comum a necessidade de se fazer a sondagem pra escolher o material tá instruções escritas ao paciente muitas vezes instruções com desenho né são bem-vindas pelo entendimento dessa questão né de como ele deve obter uma amostra adequada de urina tá aparentemente parece simples mas a gente vê que não é né porque pessoas às vezes que tem até um nível de leitura maior tem dificuldade em fazer uma coleta adequada tá então lava as mãos ó abre bem aqui a pepeca depois que abriu a pepeca limpa tira o excesso ali de célula de material de muco ó não fecha mais ó os que abriu a pepeca não fecha mais tá começa a fazer xixi no vaso não para mais né muito comum o paciente começar a fazer o xixi eliminou o primeiro jato trava o cinto o que que fez com isso colabou o ureta colabou o ureta vai sujar tudo de novo ali né então aqui é igual é enfiar o copo lá na bica pra beber água né começou a sair urina deixa direto enfia o copo ali encheu colheu termina de urinar fecha o frasco identifica leva pro laboratório tá os rapazinhos também é a mesma coisa lava as mãos lava o pipiu seca o pipiu começa aqui ó fazer xixi no vaso coloca o frasco encheu o frasco termina e manda tá é muito comum o frasco voltou voltou beleza como eu tava dizendo é a principal causa ali de inadequações de resultados de repetição de coleta nos laboratórios é uma urina mal colhida a gente já vê todo tipo ali toda sorte de eventos que acontece né o paciente que come o primeiro jato colhe junto com o jato médio então vem a urina muito contaminada o paciente que faz a higiene mas depois que ele fez larga fecha os lábios vaginais de novo é contamina a urina de todo jeito usa a urina que caiu no vaso aqui pra completar o volume todo tipo pode acontecer aqui só atender aqui um pouquinho eu tô de plantão hoje rapidinho e aí o 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 garrou aqui ah tá só que a gente vê as formas de se fazer a coleta a chamada coleta assistida aqui é o coletor urinário coletor infantil então um saquinho com adesivo envolve aqui a vagina da menina ela vai urinar no saquinho a gente vê que essa coleta aqui é sempre uma coleta contaminada não tem como separar aqui sempre contamina aqui a gente tem uma outra forma de coleta que é a sondagem vesical então entra com a sonda aqui e colhe então ocasionalmente a gente precisa de fazer essa sondagem aí a forma de coleta vai ser igual limpa a sonda, espera descer o primeiro jato, colhe o jato médio aqui não, aqui não tem como controlar isso então sempre vai vir um primeiro jato sempre vai contaminar e o extremo que é a chamada função suprapública, entra com a agulha aqui e atinge a bexiga tá então esse aqui a gente não costuma usar porque é é um método invasivo mas existe a possibilidade de se fazer essa coleta também tá ok muito bem é deixa eu só ver aqui um negócio tá beleza pessoal eu vou precisar lá fazer um atendimento agora amanhã a gente continua com esse tema aqui e e termina essa primeira parte que é a parte dos 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 testes laboratoriais da função real ok normalmente no paciente hospitalizado a função é não, você pode fazer o consultório também mas não é o habitual não tá já já vou botar essa aula lá pra quem quiser já dar uma passada no olho nela já vou deixar disponível ali no no canvas também ok então beleza eu vou lançar umas notas hoje que é uma atualização do daquele do daquele exercício primeiro que a gente fez ele vai sair dentro da nota de exercício então vocês olha a nota que vocês tem hoje aí depois olha o que que vai ter a diferença vai ser a nota do exercício tá que valeu 10 pontos e aí depois eu vou soltar uma atualização dos exercícios aí eu vou soltar o total né pra gente vai completar os 40 são essas todas esses casos esses de 10 pontos essas atividades que a gente faz em aula não vai dar 40 aí no final a gente faz uma conversão uma regra de 3 pra virar 40 tá é assim que a gente chega nesses 40 pontos ok então a gente vai dando um pra cada um ali no final faz a conversão tá bom então hoje eu vou lançar esse de 10 tá e aí depois eu atualizo com os exercícios que a gente já fez beleza então tá amanhã a gente continua aqui eu vou lá fazer esse atendimento o que é o que tem acho que valeu até 8 pode ser, é possível tá então amanhã a gente continua bom aula aí pra vocês o que não é tranqui válha e você PRECl apenas você aceitá Conferência